E aí KM, lança putaria pra elas, hein Putaria não, só pornografia auditipo E aí KM? Diretamente do futuro, é o DJ KM do beat Só lança, ela sempre me liga, quando eu quero taria Paga de santinha, pra tanta família Quando vai pro baile ela se acaba, a pica vai Quando vai pro baile ela se acaba, a pica vai Quando vai pro baile ela se acaba, a pica vai Vai jogando de vaca, vai piranha, vem sarrar Vai jogando aqui pro pai, hoje eu te empurro demais Cê jogando de vaca, vai piranha, vem sarrar Cê jogando aqui pro pai, hoje eu te empurro demais Tem jogado, tem jogado, tem jogado, tem jogado Devagar, vai ter mãe, vai sarrar Tem jogando aqui pro pai, hoje eu te empurro demais Para não, baby, ah, 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 acerta Senta, 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 senta Vai, rebola, rebola, pra frente, pra trás, vai Vira a tarjeta do futuro, é o DJ KM do KT Só lança a brasa Vira a tarjeta do futuro, é o DJ KM do KT